Bom dia, o meu nome é Ana Matias, eu trabalho na Siena e estamos a organizar esta sessão no âmbito do 6º Encontro Nacional pela Justiça Climática. Esta é, como o nome indica esta edição, já é, penso que também a 5ª edição em que nós colaboramos, nós fazemos parte das entidades co-organizadoras e estamos muito contentes por estar aqui e por poder partilhar este momento convosco numa altura tão importante esta lei de base do clima está a ser cozinhada. Antes de mais, deixe-me falar-vos um bocadinho sobre a Siena. A Siena é uma organização não governamental de conservação marinha. A nossa missão é promover a melhoria do ambiente marinho, fomentando formas de segurança sustentáveis através da comunicação, educação e intervenção política. Já temos 15 anos, alguns de vocês já nos conhecem, outros estarão a primeira vez que estão a ouvir falar de nós. Comigo tenho o meu colega, Gonçalo Carvalho, que também me vai ajudar aqui depois posteriormente na parte da dinamização das questões. Isto leva-nos para a pertinência e porquê que esta sessão acaba aqui por surgir. Esta sessão, a sessão da lei de base do clima, aparece numa altura em que existem oito propostas de lei de base do clima em discussão na nossa Assembleia da República e importa perceber então que projetos são estes. Nós depois vamos disponibilizar um link onde podem aceder a todos estes projetos e gostaríamos aqui então de discutir que tipo de ambições é que devem estar incluídas numa lei de base do clima nacional, já que esta será a lei que irá definir as linhas centrais de políticas climáticas em Portugal. E esta discussão chega mais de um ano depois da declaração da emergência climática no nosso Parlamento. e gostaríamos então aqui de conseguir conversar com toda a gente sobre o que é que deve ser prioritário, o que é que deve estar incluído, porque nós já conhecemos muitos dos dados científicos, já conhecemos os pontos de nocturno, já sabemos o que é que temos que fazer, o que é que é necessário fazer e aqui o que falta então é mesmo legislar e dar um enquadramento às políticas climáticas que vão ser desenvolvidas nos próximos anos. Obviamente que a crise climática não aparece sozinha, ela depois é propostora de muitas outras crises, nomeadamente a crise social, nomeadamente a crise da biodiversidade, e é por isso que achamos que é tão pertinente ter aqui esta discussão sobre este assunto no sexto Encontro Nacional pela Justiça Climática. Dizer-vos que o Encontro Nacional está a decorrer desde ontem, hoje ao longo do dia vão existir muitas sessões, aliás estão a decorrer precisamente em paralelo mais duas sessões com a com esta. Dizer-vos também que esta sessão vai ser transmitida em livestream no Facebook porque nós cedemos aqui a capacidade, felizmente cedemos a capacidade das pessoas que conseguimos ter aqui na nossa sala, vai ser transmitida em livestream, assim que eu colocar, que ainda não consegui, mas vou fazê-lo. Esta sessão também está a ser gravada, portanto as pessoas que não se sentirem confortáveis com aparecer o seu nome, a sua cara e tal, sugiro que desliguem a câmera e, como sabem, aparecem só aqui as pessoas que têm a câmera ligada. vai ser disponibilizada mais tarde precisamente para todos os outros que estão nas outras sessões ou que não podem estar aqui presentes hoje, poderem mais tarde assistir a esta sessão. O que é que eu posso dizer mais? Temos aqui um apoio técnico, que tem mesmo o nome Apoio Técnico, que é a primeira pessoa que aparece aqui nesta lista e vocês poderão contactar a Daniela assim que tiverem alguma questão. A Daniela vai fazer o meu apoio para vos ajudar. Depois, o que é que eu posso dizer aqui mais? Pedir a toda a gente que mantenha o microfone desligado. Nós, depois de termos aqui estas intervenções iniciais, vamos então abrir uma ronda de questões, de dúvidas, sugestões, vamos conversar, e pedia-vos que abrissem o microfone na altura que fossem intervir e quando abrimos a sessão nós discutimos como é que depois se faz aqui a entrada das pessoas para falarem. Acho que não me estou a esquecer de nada, a não ser aqui então apresentar os nossos oradores. Nós temos primeiro, vamos ter primeiro o João Rodrigues, que é assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Esteve e está envolvido na produção deste documento por parte do Bloco de Esquerda. A seguir temos a Mariana Gomes, que é da Grefe Climática Estudantil. E também nos vai dar aqui um pouco a noção do que são as prioridades para a GCE sobre esta questão. E vamos ter também, se tudo correr bem, o Paulo Magalhães, que é jurista e investigador do Centro de Investigação Jurídico-Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que ainda não está online, mas vai estar, sem dúvida. Portanto, sem muito mais delongas, nós vamos acabar ao meio-dia e meia, imprescindivelmente, talvez um bocadinho nos cinco minutos, talvez depois ou antes. Vamos tentar aqui manter o tempo e pronto, João, posso dar-te a palavra. Sim, consegues? Boa. Muito bem. Obrigado, Ana. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite da Siena. É um prazer poder discutir a política climática com a Mariana, o Paulo, que se vai juntar, a Ana, e todos e todas que nos acompanham nesta sessão. Eu talvez começasse com um pequeno enquadramento global. Com as políticas atuais, nós, o planeta, caminha para um aumento de cerca de 3,2 graus Celsius até o final do século, segundo o último relatório das Nações Unidas, o Emission Gap Report. Isto significa que vastas áreas do planeta tornaram-se possivelmente inabitáveis. E mesmo com as promessas feitas pelos Estados no Acordo de Paris em 2015, as políticas são claramente insuficientes, porque mesmo que todas essas políticas sejam cumpridas, as últimas estimativas científicas apontam para um aumento de 2,6 graus Celsius, também muito problemático e muito acima do estabelecido no Acordo de Paris, na meta mais ambiciosa de 1,5 grau de aumento de temperatura até 1,5 graus Celsius. E mesmo com as reduções de emissões que houve durante esta pandemia, durante 2020, que se estima que foram em cerca de 7% face ao ano anterior, 2019, as reduções na temperatura estimadas são negligenciáveis. Para termos uma ideia, até 2050 o efeito da pandemia vai provocar uma descida de 0,01 graus Celsius, ou seja, completamente irrelevante. E no contexto mais global, mas no contexto nacional, Portugal também está numa situação com muitos desafios, muito problemática em alguns setores. Portugal é extremamente dependente de combustíveis fósseis, cerca de 75% da energia primária utilizada em Portugal vem do petróleo, do gás e do carvão. As emissões de gases com efeito estufa não apresentam uma tendência clara de descidas nos últimos anos. Em 2018, que são os dados mais recentes que a Agência Portuguesa do Bom Ambiente nos forneceu, em 2018 as emissões foram superiores, por exemplo, a 2014, e tem havido até uma ligeira tendência de aumento, de 2014 a 2018. Portanto, nós temos que ser muito mais ambiciosos e fazer muito mais para que se efetivem as reduções de que precisamos. E no meio disto tudo vemos um governo que continua a apostar na expansão aeroportuária em zonas sensíveis do país, a não investir significativamente nos transportes públicos, na ferrovia e nos autocarros elétricos, a não combater a pobreza energética no país, que é um problema enorme. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal não consigam aquecer adequadamente as suas casas. e têm deixado as nossas áreas protegidas, que são também sumidores de carbono, capturam carbono da atmosfera, ao abandono e em muito mau estado de conservação, como comprova aliás um relatório recente da Agência Europeia do Ambiente, que nos diz precisamente isso, que as nossas áreas protegidas estão em muito mau estado de conservação. E face a tudo isto, é claro que uma lei de bases do clima é essencial para mudar as políticas climáticas e para definir quais são as prioridades que precisamos para implementar essas políticas. E no entendimento do Bloco de Esquerda, e penso que noutros partidos também, é urgente reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa, nós entendemos que pelo menos 60% até 2030, sem contar com consumidores de carbono nas contas, ou seja, isto traduzir-se em reduções efetivas de emissões, que é o que nós precisamos, antecipar o máximo possível a meta da naturalidade climática, ou seja, bem antes de 2050, o Governo atualmente e o Estado têm essa meta de atingir, nem é a naturalidade climática, é a naturalidade carbónica, nós entendemos que deve ser a naturalidade climática, devemos incluir nas metas todos os gases com efeito de estufa, o metano, o óxido nitroso, porque são gases com muita capacidade também de aquecimento da atmosfera, apesar de serem emitidos em menores quantidades, mas são muito relevantes em setores específicos, por exemplo, o metano na agropecuária é um gás com muita relevância. E acima de tudo, precisamos de, para atingir estas reduções muito significativas, precisamos de transformar o nosso sistema de produção e de consumo e sem deixar ninguém para trás, precisamos de uma transição climática socialmente justa. E para isso precisamos de políticas públicas, políticas públicas que diminuam a pobreza energética, através de programas de melhoria da eficiência energética das habitações, a começar, obviamente, dando prioridade às habitações das pessoas mais vulneráveis, à habitação pública, à habitação social, que está em muito mau estado, estima-se que existam cerca de 120 mil fogos de habitação social, e esses fogos necessitam de estar na linha da frente das intervenções. E precisamos de programas de requalificação de empregos de trabalhadores afetos a setores poluentes e com elevadas emissões e que não podem ser, obviamente, deixados para trás e que devem ser apoiados para que transitem para empregos verdes, digamos assim. E no meio disto tudo temos que rejeitar as falsas soluções. As falsas soluções como os mecanismos de compensação de emissões, os offsets em inglês, são comprovadamente ineficazes. Para dar um exemplo, não é por plantarmos eucaliptos do outro lado do mundo para compensar a gasolina que usamos no carro que vamos reduzir as nossas emissões, vamos até possivelmente criar problemas ambientais, como tem acontecido em alguns países, através deste tipo de mecanismos. Devemos rejeitar os mecanismos de financiarização e os mercados de carbono que especulam com as emissões e são tremendamente ineficazes. Os mercados de carbono existem desde a década de 90 e as emissões não têm parado a aumentar. Aliás, em 2019, o ano antes da pandemia, as emissões globais atingiram o seu máximo histórico, por isso comprovadamente ineficazes, este tipo de mecanismos. Portanto, deve ser a sociedade, todos nós, democraticamente, a definir as áreas prioritárias para a redução de emissões e a definição das políticas concretas para essa redução. E indo então mais ao concreto, o que nós entendemos que deve estar numa lei de base do clima é um orçamento de carbono, um orçamento de carbono que mostra o balanço entre as emissões e o sequestro de gases com efeito estufa da atmosfera e que detalhe por área de atividade económica as metas de emissões para cada ano e as políticas necessárias para atingir essas metas, como por exemplo a redução do horário de trabalho, a recuperação de ecossistemas que são também sumidores de carbono, entre outros. No nosso entender, é fundamental criar uma empresa pública de energias renováveis para aumentar a capacidade instalada de energia solar, eólica e para responder aos problemas sociais que temos relacionados com a energia, com a pobreza energética e também para criar mais emprego. Precisamos de uma inspeção geral de emissões industriais, com o objetivo de fiscalizar a redução que necessitamos das emissões da imposta pesada, como a produção de energia, de cimento, de soluloso, e uma inspeção que pode ser depois alargada a outras atividades. Dado o nosso contexto geográfico, precisamos também de um plano nacional para a adaptação à crise climática. Os fenómenos climáticos extremos, como todos sabemos, são cada vez mais intensos, cada vez mais frequentes. Temos, por exemplo, a subida do nível médio das águas do mar, que vai ser um problema cada vez mais visível na nossa costa. Por isso precisamos de um plano socialmente justo que adapte o território, o ordenamento territorial, o ordenamento florestal, agrícola, às alterações que já ocorrem e que serão cada vez mais evidentes no futuro. E depois precisamos também de conservar e recuperar os ecossistemas da biodiversidade. particularmente os grandes sumidores do carbono, como são as florestas, mas também os ecossistemas costeiros, como as pradarias marinhas, as zonas de Sapal, as florestas macroalgas, que é uma área também com grande potencial de criação de emprego, já que requer muita investigação científica, muita mão de obra no terreno para trabalhos de recuperação e gestão de habitats. assim, de uma forma mais ampla seriam estas as grandes prioridades, pois obviamente precisamos de políticas setoriais, políticas para a energia, com o aumento da eficiência energética das habitações, por exemplo, prioridade à produção solar fotovoltaica descentralizada, também precisamos da centralizada, mas vemos agora que uma aposta muito forte na produção solar centralizada também causa outro tipo de impactos ambientais que nós devemos evitar, por isso devemos priorizar a produção solar descentralizada em já onde existem edifícios, em regime de autoconsumo. Precisamos de políticas setoriais para a mobilidade, uma aposta forte no transporte público, de qualidade, na ferrovia, que possa ligar as capitais de distrito, todos os capitais de distrito do país. Precisamos de programas específicos e concretos para a mobilidade ativa, pedonal, ciclável nas nossas cidades, acabar com a hegemonia do automóvel. Precisamos de uma transição agroflorestal e ecológica na agricultura, apostar na diversificação agrícola. Tudo isto são políticas setoriais também que podem ser definidas de uma forma mais ampla e devem ser definidas numa lei de base do clima e que nós entendemos também serem prioritárias. Posso também falar um bocadinho do processo atual que está a ser desenvolvido na Assembleia da República. Como sabem, existem oito projetos de lei, oito propostas de leis de base do clima. Estas propostas estão a ser atualmente incluídas num grupo de trabalho de lei de base do clima, que foi constituído pela Comissão de Ambiente, a Assembleia da República. Este grupo de trabalho iniciou os seus trabalhos no final de janeiro, no dia 27 de janeiro, e deverá prolongar-se até junho, julho. E para iniciar os trabalhos, os grupos parlamentares propuseram audição de dezenas de associações ao ONG, como a Ciena, a Greve Climática Estudantil, que já foram ouvidas, foram ouvidos também e vão continuar a ser ouvidos académicos, especialistas. E depois, depois de ouvir estas entidades e estes especialistas, vai haver um processo de especialidade em que podem ser introduzidas outras propostas, algo que já existe, e também podem ser introduzidas, os seus partidos a se entenderem, propostas de cidadãos que podem intervir também nos problemas de processo. Neste momento está a decorrer um processo de discussão pública, que é um processo que dura 45 dias, foi iniciado no dia 9 de fevereiro e por isso prolonga-se até o dia 26 de março. Por isso até o dia 26 de março qualquer pessoa pode enviar os seus contributos para o e-mail da Comissão de Ambiente e eu penso que depois a Ana vai enviar esse link a todos que estiverem interessados. Pronto, e depois na fase de especialidade que não estava a falar, são introduzidas as alterações, o texto é votado depois a linha a linha e termina com uma votação final global no plenário e depois é aprovado um texto final. E se calhar ficavam por aqui e passava a palavra. Obrigada, João. Muito obrigada. Já temos aqui algumas perguntas. Queria só deixar aqui a nota para quem deixar aqui as perguntas. Bom, dizer que já estamos em live streaming no YouTube, já conseguimos. Portanto, voltando aqui a esta questão das perguntas, se as pessoas que têm as perguntas pudessem dizer a quem dirigem essas questões, seria mais fácil depois para nós conseguirmos fazer aqui a triagem. Estamos live streaming no Facebook, desculpem, não é no YouTube, acho que disse YouTube. Então, sem mais demoras, dizer que já temos aqui o nosso outro orador, o Paulo, que já chegou. Ainda bem, então vou passar aqui a palavra à Mariana e depois então entra o Paulo. Mariana é da Greve Climática Estadil, como eu tinha dito ao início. Também é estudante de Direito, tivemos a oportunidade de estar precisamente na audição que o João estava aqui a falar, na Assembleia da República. Mariana, queres tentar partilhar o teu ecrã então? Olá, bom dia a todos e a todas. Vou então tentar aqui partilhar o meu ecrã. Mariana, queria perguntar se toda a gente consegue ver? Sim, eu consigo. Ok. Então, eu vou começar esta mini apresentação com o que é que é uma lei de bases do clima, uma vez que se calhar nem toda a gente sabe bem toda esta categoria de leis. E uma lei de bases do clima, ou melhor, a lei de bases representa... Eu estou só aqui com um problema técnico. Não sei se vou ter que parar aqui. Ok. Ok, conseguem ver? Sim. Sim, ok. Estava só aqui com um problema técnico, desculpem. Pronto, então, uma lei de bases, como diz aqui, representa uma categoria legal que define as diretrizes gerais de um determinado regime de juízo, que é importante reforçar aqui a ideia de diretriz geral. Esta lei está consagrada no artigo 112 nº 3 da Constituição, uma lei com um valor reforçado, uma vez que vai servir de pressuposto normativo para outras leis, isto é, os próximos secretos de leis que viram a ser desenvolvidos ao abrigo desta lei. E é uma lei de valor reforçado porque nenhum desenvolvimento desta lei pode violar a respectiva lei de bases. Se violar, é inconstitucional e, portanto, não pode passar. Daí que tenha uma importância reforçada ser uma lei de bases. Depois, passava aqui qual é a relevância da aprovação de uma lei de bases do clima. Uma lei de bases do clima funcionará na política climática como um instrumento-chave orientador e estruturante destes e dos próximos governos nas suas ações, ou pelo menos esperamos que isto aconteça. Vida a garantir que todas as políticas contribuem para atingir as metas climáticas e que as instituições governamentais assumem compromissos vinculativos a curto e a longo prazo para combater e mitigar os efeitos das alterações climáticas. Por outras palavras, a lei de bases do clima irá representar um verdadeiro contrato, e contrato aqui entre aspas, intra e intergeracional entre a sociedade civil, o Estado e a iniciativa privada. Agora, ia passar-te. Entretanto, estou aqui com outro problema técnico. Isto não está a passar-te. Talvez, Mariana, se tirares o slideshow e puseres o segundo slide, será que o que dá? Mas eu não estou a conseguir. Posso share? Para caramba. Ok. Conseguem ver, certo? Sim. Sim, ok. Desculpe por estes percalços técnicos. Então, eu agora vim aqui trazer de uma forma muito sucinta quais é que devem ser as metas que devem ser escritas na legislação. E aqui eu tentei agregar algumas metas do acordo de slideshow, que já foi apresentado ontem, juntamente com o inventário, e algumas metas da greve climática de Portugal, nomeadamente as metas que estão no manifesto da próxima greve que vai acontecer dia 19 de março. Então, primeira, reconhece e integra a economia dos cuidados na vida cotidiana, defendendo a responsabilidade compartilhada das pessoas, independentemente da sua identidade de género, para com o cuidado e as atividades de manutenção, não só dentro de casa, mas também na sociedade. Afirma a necessidade de reduzir, com o objetivo de eliminar a produção de gases com efeito de estufa e polentes locais associados. Agora, aqui no âmbito mais concreto, a revogação do Decreto de Lei 109-94, que permite a exploração de combustíveis falsas em Portugal, e que até hoje ainda não foi revogado. O cancelamento de todos os projetos que acarretem o aumento de emissões, como a construção do aeroporto de Montijo, a expansão do aeroporto da Portela e a expansão de portos, como o de Sines, Estúbal e Leixões. Uma transição justa para quem trabalha atualmente nos setores que precisam de ser desmantelados, configurados ou reduzidos, previdenciando a sua subsistência, introduzindo a democracia energética e a suficiência energética. Nós também nos opomos ao crescimento económico exponencial e limitado, refletido atualmente na soberania do capital, entendendo o capitalismo como incompatível com os princípios do sistema de vida. Melhorar a rede de transportes públicos em todo o território, tornando-nos eletrificados, acessíveis e gratuitos, de modo a haver um abandono progressivo do transporte individual. Recusamos o capitalismo verde e soluções por ele propostas, sejam elas a geoengenharia baseada na natureza, trocas de carbono, mercados de carbono ou outras, e o estativismo. E é importante aqui também realçar a questão da rejeição de acordos de livre comércio, como o EMERCOSUL. Por fim, nós reconhecemos que os efeitos do colapso climático se fazem sentir aqui e agora. As comunidades mais pobres do mundo estão a perder as suas casas e meios de subsistência, a sofrer danos nas suas terras e na sua cultura e precisam urgentemente de financiamento. A solidariedade e a pressão global são necessárias para anunciar as empresas e os governos responsáveis pelas perdas e danos nestas comunidades e para dar voz às pessoas de áreas mais afetadas. Isto são algumas das nossas metas, umas em termos mais amplos, outras em termos mais restritos, mas se calhar eu agora ia passar para uma análise muito sucinta dos vários projetos de lei, porque eu também não quero estar a dar aqui uma aula de lei de bases do clima, e então vou passar para uma análise muito sucinta dos vários projetos de lei. Ponto de iniciais a reter. Todos os partidos apresentaram propostas, à exceção da iniciativa liberal do Chega e do CDS, forçando assim o desprezo destas forças políticas por um dos principais desafios do nosso século, as alterações climáticas. Estes partidos têm-se revelado ao longo desta última legislatura como completamente aliados às alterações climáticas, e mais uma vez na lei de bases do clima. Não obstante as propostas apresentadas serem já um avanço positivo, estas já chegam muito tarde e estamos a falar muito tarde em termos nacionais e muito tarde em termos europeus, nomeadamente Portugal no ranking de desenvolvimento deste tipo de leis está no fundo da tabela. e isto para dizer que não estamos na fase do plano e dos problemas, deveríamos estar já na fase de execução de medidas ambiciosas para fazer face a este problema. Por outro lado, muitos dos projetos apresentados são vagos, pouco concretos, e todos eles serão totalmente inóculos, sem um verdadeiro comprometimento do governo numa política de descarbonização da economia e sem financiamento adequado. Depois, queria dar aqui uma visão geral sobre alguns pontos comuns dos projetos de lei. Alguns dos pontos comuns são a necessidade de se garantir uma lei de bases transversal aos próximos governos, ou seja, com caráter vinculativo para os próximos governos, e de se encontrar novas formas de mitigação das alterações climáticas. Novas formas essas, que passariam pela agricultura, a água, a indústria, a energia, a educação, transportes, política fiscal. E, de um modo geral, estes são os pontos transversais a todos os projetos. Depois, um ponto a reter é que, enquanto o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN e o PEV, defendem a necessidade de se antecipar metas para atingir a neutralidade carbónica prevista para 2050, o projeto de lei do PSD deixa essa questão para mais tarde, para quando forem discutidas leis específicas após a lei de bases entrar em vigor. Um último ponto, o PS e o PSD estão unidos pela criação de uma comissão independente, que deverá pronunciar sobre o planeamento, a execução e a avaliação da política em matéria de alterações climáticas. Estes são alguns pontos em comuns dos vários projetos. E agora, dar aqui uns três pontos, se calhar, sobre cada partido. O Partido Socialista quer pôr fim ao uso dos combustíveis fósseis até 2030, não obstante já ter admitido a possibilidade de reduzir esta meta para 2025, para ir ao encontro de outras propostas, como por exemplo a do PAN, pede o fim desses depois até 2022, ou seja, para o próximo ano. Propõe ainda que a partir de 2035 se interdite a venda de veículos ligeiros movidos exclusivamente a combustíveis fósseis no país. Diz que as questões do clima devem entrar nos currículos do ensino básico e do secundário e proíbe a técnica de fratura hidráulica, o chamado fracking, mas apenas no que se refere à prospecção e exploração de hidrocarbonetos. No entanto, eu considero que esta técnica devia ser proibida no absoluto no que respeita a qualquer tipo de exploração mineira. Relativamente ao PAN, o PAN pede a criação de planos setoriais de redução de emissões a cada cinco anos e que os primeiros planos, ou seja, as primeiras leis de desenvolvimento cheguem até ao final de setembro deste ano. No entanto, tem vários pontos negativos, não estabelece metas claras, nem metas bem definidas para as reduções de casos com efeito de estufa e propõe vários mecanismos de flexibilidade para o incumprimento de quaisquer metas que apresentem no seu projeto. Depois, Bloco de Esquerda. Estabelece metas concretas, incluindo a diminuição das emissões de casos com efeito de estufa em 60% até 2030. Insiste no reforço dos transportes públicos, coletivos e na mobilidade ativa, porém, sem estabelecer quaisquer metas ou formas de financiamento alternativo, para o setor, e proíbe a produção de energia nuclear devido aos riscos de acidentes e contaminação. O Partido Social Democrata. A proposta do PSD é extremamente faga. Tentam estabelecer muitos conceitos teóricos, uma série de programas setoriais, com uma excessiva confiança na iniciativa privada e até mesmo na capacidade civil, na capacidade dos cidadãos, em consciencializarem-se para este problema e resolverem, de certa forma, este problema. E, como já tinha dito, é um projeto de lei muito vago, muito teórico, e que não apresenta quaisquer metas para combater as alterações climáticas. O LIBRE, trouxe aqui o LIBRE, porque tem aqui uma proposta que por acaso seria gira para falar com a CIAENA, que é Defende a Proibição de Mineração em Mar Profundo, mas também só trouxe este pontinho. Em relação ao PCP, defende que a defesa do clima não pode ser isolada do ambiente, então o que o PCP fez foi, melhor, quer revogar a lei de bases do ambiente, juntá-la a uma lei de bases do clima, e tentar criar aqui mecanismos legais para combater tanto a degradação dos recursos naturais, como para combater as alterações climáticas, o que, a meu ver, não me parece que seja, melhor, não me parece que tenha sido a melhor opção, porque cria pouca clareza legislativa, e o projeto de lei acaba por ser um pouco confuso. Em relação ao PEB, propõe a promoção de emprego verde, o estímulo à investigação, à inovação e ao conhecimento nas áreas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. No entanto, passa muito por esta área de investigação, inovação, apoio a associações ambientalistas, só que, na verdade, como já tinha dito anteriormente, nós já não estamos na fase de estudo, estamos sim na fase de ação. Portanto, eu agora fazia aqui a pergunta, o que é que está em falta? E para vos responder a esta pergunta, trouxe uma imagem, e o que está em falta é as instituições políticas perceberem que a nossa casa está a arder. E quando a nossa casa está a arder, nós não nos podemos dar ao luxo de esperar 10, 20, 30 anos, como propõem vários projetos para esta lei de bases. Não há tempo, passando aqui a expressão, não há tempo a perder para pegar nos extintores. e, portanto, nós temos menos de 10 anos para impedir que se chegue ao aumento de 1,5 graus de aquecimento global em relação aos níveis pré-industriais. Se continuarmos nesta política, de acordo com o Acordo de Paris, nós vamos chegar a 2,100 com um aumento de 3,2 graus relativamente aos níveis pré-industriais. E, portanto, ao contrário daquilo que os decisores políticos tendem a pensar, agir não significa emitir. Portugal precisa de cortar entre 60% e 70% de gases com efeito de estufa até 2030. Isto significa que, claramente, uma das maiores mudanças da nossa era significam-nos maiores desafios, mas, infelizmente, não há tempo para meios de projetos de lei, não há tempo para metas daqui a um ano ou dois, não há tempo para neutralidade carbónica para 2050, apenas, nem tão pouco para se focar num projeto de lei, apenas na investigação e no estudo. Daí que seja preciso agir, porque, de facto, a nossa casa está realmente a arder e se nós não apagamos o fogo, nós vamos arder com ela. E termino assim a minha apresentação e muito obrigada. Obrigada, Mariana. Muito obrigada. Boa, já paraste para trilhar a tela. Boa. Então, a Mariana trouxe-nos aqui as posições e uma avaliação da GCE sobre os projetos que estão em cima da mesa. Eu deixei aqui o link no chat, o link que o João partilhou connosco, onde podem consultar todos os projetos e volto a dizer que nesse link está o e-mail para onde podem enviar os vossos contributos até dia 26 de Março. É isso, não é, João? 26 de Março, exato. Eu depois purei este link visível no nosso Facebook ou no e-mail que enviaremos posteriormente. Passando agora ao Paulo Magalhães, que já está online. Paulo. Olá, bom dia. Viva. Olá, Paulo. Bom dia. Então, só para recapitular, o Paulo é jurista e investigador do Centro de Investigação Jurídico-Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e é também da Associação Casa Comum da Humanidade. E pronto, Paulo, podia então que tentasse não estudar os 10 minutos. Já temos aqui muitas, muitas, muitas questões que gostaríamos de ver debatidas, de ver discutidas e achamos que esse seria um valor muito adicional aqui para a nossa sessão. Portanto, Paulo, se quiser partilhar o ecrã, também consegue. Consigo? Pronto. Eu daqui a pouco vou começar a partilhar. Obrigado por este convite. Eu gostava, pronto, de dar duas informações. Eu sou também membro do Conselho Nacional de Direitos de Tantava e estive na comissão, digamos, no grupo de trabalho que fez o parceiro do CNADES. Eu já enviei a Matias o parceiro, que também já foi enviado a todas as entidades e eu, de alguma forma, vou trabalhar sobre o parceiro, sobre o trabalho que fizemos sobre as várias propostas de lei e falar de algumas inovações que nós propusemos lá e foi feito por unanimidade dentro do Conselho Nacional, que é uma questão que eu gostava, aliás, faz parte da campanha da Casa Comum, da Humanidade, uma questão em que nós podemos ser pioneiros em Portugal e introduzir isto na lei do clima, que é uma questão que me parece ser absolutamente central para a questão climática, não é? Eu gosto de dizer que o problema do clima, antes de ser um problema do clima, de CL2 e tudo mais, é um problema jurídico. É um problema jurídico no sentido de que é uma questão que o direito internacional nunca resolveu até hoje, não é? Que a grande questão é como é que nós resolvemos a visão deste planeta com um bem que não tem fronteira, não é? Em termos genéricos, para o direito internacional, o planeta é um território de 510 km², em que os bens comuns é o que sobra da divisão dos Estados, não é? Porque o direito continua a considerar e olhar para este território, digamos, para este planeta como um território. E a questão, a grande questão é que este planeta não é só um território. Eu costumo dizer que todos os planetas têm território, o único planeta que nós conhecemos, que além do território tem um sistema, é este, que é o sistema que se porta à vida. Para o direito este sistema não existe. E não existe, e portanto, quando o clima surge nas Nações Unidas, o problema dos anos 80, para a primeira vez, a grande questão foi o que é o clima do ponto de vista jurídico. Como é que a gente vai definir esta coisa, não é? Que a gente não consegue dividir. Nós conseguimos dividir o espaço aéreo, dizer que o avião não pode entrar aqui, mas não conseguimos dividir o clima, nem conseguimos dividir a qualidade bioquímica da água do mar. E como é que nós vamos distinguir um conceito territorial, que é a forma como o direito olha para o território, é território, não é? Da qualidade do território, da composição bioquímica do território. Como é evidente, eu gosto de, só para nós percebermos, vou começar a, e depois vamos chegar à lei do clima e às propostas que estão lá. Eu vou partilhar então a minha tela, para que, por isso nós na proposta, se vocês virem, pronto, aqui já são os meus filhos, eu gosto da gente perceber, quando a gente está a falar, do clima é o que é que nós estamos a falar, não é? É sempre percebermos as questões. O que vocês têm aqui à vossa frente é o tamanho do Ártico nos últimos 100 mil anos. A última ligação foi mais ou menos há 11.700 anos. A agricultura começa ali há 8.000 anos. E o que é então o clima? Vocês veem o tamanho do Ártico, as variações que teve nos últimos 100 mil anos. Já não estamos a falar dos 4,6 mil milhões da história da Terra. Estes são os últimos 11.700 anos. Nada bem, há aqui aquilo que se chama um envelope natural de variabilidade, portanto, que é muito estável, que é isto do Alonso, que é um período de estabilidade climática que nunca tinha acontecido na história da Terra. Portanto, isto se chama mesmo o Éden da Terra. Ora bem, e o que é que levou a que isto acontecesse assim? Ora bem, como é que... Eu não estou a conseguir passar os... Aqui, pronto, já estou a conseguir. Ora bem, e o que é o clima estável? O clima estável é realmente um padrão de funcionamento do sistema em que vocês veem aqui um padrão de estabilidade. Ora bem, aquilo que nós vimos nos últimos tempos e temos visto estes fenómenos extremos em que o gelo chega ao Texas e congela as casas e os tultos e essa coisa toda, precisamente este padrão é a ser alterado. Ora bem, nós ao metermos gelos na atmosfera, nós estamos a alterar a termodinâmica do planeta, a diferença de temperaturas entre o polo e o Equador e o reter dos polos tem este efeito que deixa de haver a diferença de temperaturas entre o polo e o Equador e altera toda a circulação atmosférica e dos oceanos e, portanto, começam a surgir estes fenómenos de um padrão que desapareceu. Ora bem, este padrão surge e esta estabilidade climática surge precisamente pela vida. É a vida que produz a composição química da atmosfera. Vocês vejam a composição química da atmosfera com vida e sem vida. a diferença que é. Ora bem, nós quando começamos a destruir a vida, nós estamos a alterar a composição química da atmosfera. E como é evidente, nós estamos a ir buscar os combustíveis fósseis ao fundo que estavam enterrados, vamos cá fora e alteramos por completo a termodinâmica do planeta. Ora bem, e é isto, e é este padrão, entre pressões baixas e pressões baixas, este padrão de estabilidade, o que vocês estão a ver aqui, vocês viram naquela fotografia atrás, este padrão de estabilidade e de circulação atmosférica no planeta. Ora bem, e a questão é o que é que isto é para o direito? E este padrão que está aqui à frente, de estabilidade, que é o nosso bem mais valioso, é o bem que está por trás de toda a vida, que permitiu que o Holoceno fosse uma explosão de vida em todo o planeta, não só para a espécie humana, mas para uma série de outras espécies que foi um boom de biodiversidade no planeta. O que é que é este bem que suporta à vida e como é que a gente o define? Ora bem, e uma lei do clima tem que falar destas coisas. Primeiro, para uma lei, que precisa ser de bases, ela tem que definir qual é o bem que ela quer proteger, o que é um clima estável. E se vocês virem da proposta do CNAD, está lá a primeira decisão, o que é um clima estável. Ora bem, para vocês perceberem como isto são questões importantes, quando a questão do clima surge nas Nações Unidas, em 1988, a primeira proposta, que foi de Malta, foi reconhecer o clima como património da humanidade. Quando vocês aí estão a falar que não pode ser um mercado e tal, opá, o clima... Existem mercados de carbono, porque o clima não é um património. E eu já vou te explicar porquê. Porque o clima não é considerado um bem comum. Ok? Porquê? Porque os Estados não aceitaram que existisse um bem, não é? Que existisse dentro e fora das soberanias. Como nós, o direito, é construído sob a soberania dos Estados, nós não podemos reconhecer juridicamente alguma coisa sobre a qual nós temos soberania. E os Estados realmente não têm soberania sobre o clima. No entanto, o clima está dentro e está fora para os Estados e está circular. Ok? Pá, ele está... O clima é assim, continua assim, a gente pode lhe chamar o que quiser e ele é assim. E a gente pode recusar que ele seja um bem comum. Não é? E vocês vão perceber, então, o efeito que isto tem para o facto de não ser um bem comum. Não é? É a diferença entre dois mundos completamente diferentes. Mas, sem resolvermos esta questão, vamos continuar durante 20 ou 50 anos, dos anos que foram necessários, a rodar em falso. E nunca vamos resolver a questão climática. E vocês vão perceber porquê. Ora bem, como no dia, vocês vejam aqui, no dia 12 de nove, a proposta de Malta, foi a própria Malta também que propôs, em 1967, o próprio conceito de patrimônio da humanidade. Foi do embaixador maltejo, o Árvore de Paz, que pela primeira vez ele propõe em 67 que o mar seja considerado o ambiente marinho, para ser mais correto, o ambiente marinho seja patrimônio da humanidade. Ora bem, como, mais uma vez, o conceito ambiente, a qualidade do ambiente não era definível, não é? E aquilo, a única coisa que existia é o território, a decisão foi, nós hoje temos os fundos marinhos para ter maioridade da humanidade, porque como não conseguimos definir o ambiente marinho, então fomos para o território e depois fomos para as partes soberanas das soberanias, que são os fundos marinhos. O mar alto não é patrimônio da humanidade, mas também é um bem comum global. Portanto, são as partes que sobram, o patrimônio da humanidade do leito são as partes que sobram da divisão dos Estados. Ok? E este bem, que não tinha definição, ainda hoje não tem definição para o direito, o clima, um clima estável, pá, a primeira proposta é que fosse um bem comum e depois a solução em, 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 a solução em, logo a seguir, a 6 de dezembro de 88, é que o clima fosse considerado, a proposta foi considerada um clima como parte do património comum da humanidade e a decisão foi que seja um common concern of the country. Portanto, uma preocupação comum da humanidade. Isto é tão relevante, não é? Porque, por exemplo, o primeiro artigo do Acordo de Paris é o clima é uma preocupação comum da humanidade. É o artigo número 1. Se forem ver, podem ir à net ver Acordo de Paris, artigo número 1. O clima é uma preocupação comum da humanidade. E o que é que é uma preocupação da humanidade? É estar preocupado. Ok? O bem não existe. O bem não existe. E, portanto, como o bem não existe, o que é que os Estados fizeram? Os Estados fizeram um acordo entre Estados em que cada um vai tentar poluir menos. Ok? Temos aqui um problema. O que é que a gente faz? Vamos todos tentar poluir menos. Ok? No entanto, poluir menos é continuar a poluir. E, no fim, é um jogo de soma negativa. Eu poluo menos, estou poluindo menos, estou poluindo menos, todos poluindo menos, mas continuamos a poluir. E o bem continua a reduzir. Ok? Isto é de tal forma perverso que eu tenho uma cota para poluir, não uso essa cota e vendo a cota e vais tu poluir por mim. É porque poluição é feita ainda mesmo. Ok? Vocês, sei lá, há duas semanas um artigo sobre as contas do Elon Musk. O Elon Musk, neste momento, ganha muito mais dinheiro. Aliás, tinha prejuízo a vender créditos de carbono do que a vender carros. E porquê? Porque ele põe no mercado carros que não entram 100 ou 2. E os outros que põem carros na Europa têm que pagar, as empresas que fazem carros que poluem têm que pagar a taxa de carbono. Portanto, o que é que eles fazem? Compram ao Elon Musk a taxa da poluição que ele não fez e fazem eles aqui. E o Elon Musk ganha mais dinheiro a vender créditos de carbono do que a vender carros. no entanto, quem tem uma floresta como a Amazónia que está a fazer bem a toda a gente não está a fazer menos mal. Aqui é uma grande questão. Fazer menos mal não é fazer bem. Ok? É fazer e evitar danos. Fazer bem isto é, emissões negativas, retirar a CO2 da atmosfera para o benefício da humanidade toda é uma coisa que não existe. E quem tem florestas e está limpar à atmosfera e está a serviço a todos não recebe nada. quem flui menos recebe milhões. Ok, porquê? Porque o clima é uma preocupação comum da humanidade não é um património de todos. Porque é um acordo para poluir menos. Não é um acordo para nós restararmos a natureza e fazermos recuperarmos o bem comum. Uma das primeiras regras quem conhece bens comuns há uma economista que foi pronto pronto foi contra toda a lógica económica dominante ainda em que a divisão e o privado é a única coisa que funciona os recursos são uma tragédia foi a Leonor Ostram que ganhou o prémio nova de economia aliás a única economista mulher que ganhou um prémio nova que ela disse não é possível os judeus comuns com sucesso. Existem algumas regras são cinco regras a primeira das quais é definir o bem comum como é evidente se é um recurso pescário nós temos que definir qual é os limites da zona comum em que nós vamos buscar e depois criar regras quanto à provisão e apropriação do bem. Tem que haver uma congruência de regras entre apropriação e provisão do bem. Ora bem como o bem clima não existe nós tentamos criar regras quanto à apropriação isto é vamos tentar apropriá-lo. Agora a provisão de um clima não existe porque o bem não existe como o bem não existe uma floresta a prestar-se serviços ao ecossistema global é a mesma coisa que estar a limpar um buraco jurídico é limpar no nada é limpar para toda a humanidade que é para nada em termos jurídicos e portanto como o bem jurídico global que sem fronteiras não existe limpar a atmosfera é limpar nada e portanto nós continuamos com este buraco jurídico internacional que sem o resolvermos nós nunca vamos ser capazes de limpar o clima de restaurar o clima e vamos andar a brincar a fazer menos mal ao clima e a continuar a fazer mal mas é a fazer menos mas nunca vamos recuperar e portanto as consequências são estas ora bem como o clima não existe como património não existe instituição para o governar não existe objeto para o governar não se pode limpar o clima emissões negativas não há mecanismos económicos para compensar as emissões negativas e portanto é impossível termos aquilo que realmente precisamos que é de uma economia e de uma sociedade capaz de limpar a questão é esta faça só esta pergunta ok nós conseguimos cumprir o acordo de Paris e depois como é que se mantém aquele bem a funcionar assim aquilo atingimos aquilo fica lá ou tem que haver manutenção permanente tem que haver florestas permanentemente a fazer evapos a expressão o clima não é só o seu é muito mais que o seu e portanto isto implica manter um clima que estável para toda a sociedade implica um sistema humano capaz de o fazer e portanto isto implica um suporte legal e por isso uma lei do clima deve abordar estas questões e por isso nós na nossa proposta do CNATS propomos que o clima porque estes processos internacionais começam assim propomos que o clima seja considerado patrimônio da humanidade se conseguimos isso dos partidos dentro da Assembleia é uma novidade mundial vamos ser pioneiros a nível mundial aliás quem foi antes foi em Malta em 1988 mas sem perceber todas as implicações que esta decisão tem não é? porque isto esta decisão implica uma destruição dos rendimentos globais de forma completamente diferente porque quem está a poluir não tem as melhores florestas isto implica novas contas entre todos implica novas relações numa escala global entre norte e sul porque é um bem comum não é? não é um jogo entre aqueles que já poluíam que agora andam a brincar a poluir menos e a ganhar dinheiro como isso os mesmos a ganhar dinheiro são os mesmos a ganhar dinheiro e portanto não sei quanto tempo tenho mas nós na nossa proposta do que nasce Paulo desculpe interrompê-lo ia mesmo interrompê-lo para dizer isso nós gostávamos sim nós gostávamos de ter aqui algum espaço para as perguntas que são bastantes portanto Paulo eu dava-lhe mais um minuto acha que consegue? está bem eu faço assim um resumo ok obrigada um resumo eu acabei por ficar só com esta questão porque esta é a questão estrutural para mim por uma lei de clima e que é uma grande oportunidade que nós temos neste momento de introduzir uma questão nesta cá em Portugal em termos nacionais não vai provocar grandes diferenças mas num plano internacional e é assim que as coisas começam não se esqueçam que a questão dos direitos dos animais e tudo mais da natureza começou com o Colômbia e com os países que fizeram na Constituição e a coisa começou a falar a ser falada e portanto se nós conseguimos isto cá em Portugal nós podemos abrir essa discussão num plano internacional ainda por cima num momento em que somos presidentes da União Europeia e portanto isto implica se vocês virem a proposta isto implica considerar e integrar de forma absoluta a biodiversidade e a natureza dentro da lei do clima porque é ela que produz o clima o clima é todo o sistema é toda uma forma de funcionar os orçamentos de carbono que é usar o bem comum ora bem são uma série de questões que estão lá e que podemos falar ainda agora nas perguntas e tudo mais e com certeza vai haver perguntas que depois vão dar origem a respostas mais concretas dentro da lei de base muito obrigado muito obrigada Paulo por trazer aqui esta visão que para muitos de nós é uma novidade da minha parte a primeira vez que a ouvi falar foi precisamente naquela audição que partilhámos também com a Mariana e achámos que seria importante trazer também aqui esta visão vamos rapidamente passar então aqui para as perguntas felizmente temos muitas perguntas o Gonçalo Carvalho vai ajudar-me que é o meu colega da Siena vai ajudar-me aqui a fazer esta dinamização nós vamos começar pela ordem que elas foram chegando qualquer pessoa pode fazer a questão pode escrever lá aqui ou então pode colocar o seu nome e nós abrimos o microfone e a pessoa coloca a pergunta podia que a pergunta fosse bastante sucinta porque não temos já muito tempo e há muitas coisas para discutir pedia que se identificassem se quiserem dizerem a quem dirigem a questão e depois colocarem então a questão e a seguir a pessoa em questão responde Gonçalo queres começar? Olá bom dia bom dia a todos obrigado por estarem presentes está a ser uma sessão muito interessante pelo menos para mim já me fardei de aprender aqui vou então ler rapidamente aqui a primeira pergunta que é do João Seródio obrigado João eu penso que o João disse que representa o climação centro exatamente e portanto aqui a pergunta do João eu penso que é um pouco geral é gostaria de perceber quais os critérios de referência para a criação de uma lei de bases quem é que ataca esta primeira pergunta obrigado João pela pergunta eu acho um bocadinho critérios de referência ora bem há muitos assuntos repare eu no limite eu acho porque a grande questão é que está tudo ligado reparem a gente a nossa proposta no Conato está cheia de biodiversidade de restauro de biodiversidade 30% do território tem que ter biodiversidade na lei do clima e portanto isto é praticamente uma lei de base do ambiente portanto é difícil porque as coisas nós é que separamos as coisas para conseguirmos falar delas no essencial uma lei de clima é quase a mesma coisa que uma lei de base do ambiente eu acho que há poucos assuntos que ficam fora de uma lei do clima e portanto os critérios você inevitavelmente tem lá toda a agricultura a indústria tudo tudo todas as atividades humanas têm impacto no clima portanto nós quando respiramos estamos alterando a química na atmosfera como uma árvore está quando está a fazer o fotossíntese está a ter a alquímica ainda que uma atmosfera e portanto é esta a nossa visão fora de sistema a que leva por exemplo que por exemplo a lei a Convenção Internacional do Direito do Mar não tem uma única referência relativamente à certificação dos oceanos porquê? porque nós temos esta visão quando estamos a poluir a atmosfera não estamos a fazer nada ao mar e toda a gente sabe hoje que não é assim não é? e portanto aqui eu acho que em termos práticos uma lei do clima vai de alguma forma sobrepor-se e pronto e substituir-se digamos é uma atualização na lei de base do ambiente porque quando se fez a lei de base do ambiente as questões climáticas ainda não existiam e portanto todos os assuntos e chamaria aí suas referências que acabam por estar dentro de uma lei do clima são aqueles que estão na lei porque é só um sistema e esta é a resposta que eu lhe consigo encontrar porque quando está a fazer uma lei não há uma pré-definição de quais são os assuntos que devemos falar Obrigado Paulo Obrigada Paulo Mariana ou João não sei se querem rapidamente acrescentar alguma nota Eu por acaso queria Boa Força Eu queria só acrescentar eu não gosto de estar a contrariar professores de direito mas muitas vezes gosto mas eu queria acrescentar que eu não considero que uma lei de bases do clima deve ser uma lei de bases do ambiente porque a lei de bases do ambiente foi aprovada em 87 nessa altura as alterações climáticas já existiam não é que elas não tivessem existido já tinha havido uma série de acordos internacionais Aqui a questão é cai-se aqui num erro como o PCP que caiu que é juntar a lei de bases do ambiente com a lei de bases do clima primeiro cria pouca clareza legislativa porque não se percebe bem estamos ali a falar de adaptação mitigação longo prazo curto prazo e quando estamos a falar aqui de alterações climáticas temos que primeiro realmente pensar a curto prazo adaptação e mitigação e o ambiente é uma coisa é outra coisa claro que está tudo interligado mas não pode tudo colocado numa mesma lei porque então não seria uma lei de bases seria quase um código do clima tornar-se extremamente extenso daí eu não concordo muito com esta posição Pronto olha eu lembro só de duas coisas que disse eu acabei de mostrar aqui que quando as questões climáticas surgem nas Nações Unidas foi em 1988 a senhora disse que a lei de bases foi em 1987 mas que já havia uma série de acordos de instituições não havia o primeiro a ser assinado foi em 1982 é quando oficialmente ali é reconhecido como como aconselho em 88 depois depois calcionado em Rio em 98 e portanto toda esta esta questão repare esta questão de dividirmos as coisas é só para a gente se sentir bem a realidade continua a mesma se a senhora dormir melhor pensar que há uma lei do clima e há uma lei ambiental e isso lhe dá conforto a questão é que é só um sistema e estas coisas estão interligadas e quando nós não tivemos esta abordagem repare a questão climática é digamos a visão a forma mais visível da crise ambiental global e portanto é aquela que vai ser mais lutória mas isto é crise isto tem a ver com oceanos isto tem a ver com biodiversidade tem a ver com tudo com a atividade económica com a forma tudo portanto o clima vai nos obrigar a repensar isto e isto está numa lei e é a lei capaz de ser abordada isto de forma sistémica pronto podemos continuar a ter as duas e vamos continuar a ter as duas quando nós estamos a aplicar uma não deixamos de estar a aplicar as duas isso vai ser inevitável aliás uma das questões que está abordada é como é que as duas vão porque esta é uma atualização da outra no sentido há muitos problemas que agora surgem que não estão previstos na outra mas que estão nesta basta ver a subida dos oceanos e a questão do mapeamento de risco dos mapas de risco que não estão na lei de bases do ambiente mas que tem que estar numa lei de clima como é que se vai dar autorizações agropecuária junto da costa para daqui a 10 anos estar o Estado a investir para proteger bens privados por exemplo isto em termos de mapas de risco de risco eu vou introduzir ah desculpa sim sim ah sim João diz isto não queria só dizer também que sou da opinião nós somos da opinião como a lei de bases do clima é absolutamente essencial este é o problema mais é o problema que o país e que o planeta o problema mais grave que enfrentamos decorrente do sistema em que vivemos o capitalismo que tem provocado a depredação da vida e a poluição em massa do planeta e obviamente que se nós queremos contrariar este problema precisamos de uma lei estruturante que ofereça as políticas ou que proponha as políticas necessárias para contrariar estes problemas e além do a pergunta era sobre os critérios além do que já está definido no encontramento legal até a Mariana referiu isso em termos de leis de bases existem alguns pontos essenciais que estas leis de bases devem ter e muitas delas têm que são metas gerais metas setoriais planeamento e instrumentos como o arceamento de carbono planos de adaptação planos setoriais de produção de emissões devem definir o papel das instituições qual o papel da Assembleia da República o papel do governo entre outras instituições devem definir os instrumentos de participação pública a possibilidade dos cidadãos poderem intervir no estabelecimento de políticas consideram danosas e também a definição de mecanismos para a proteção de ativistas climáticos e ambientais podem ser alvo de ações judiciais como já acontece em Portugal já acontece em Portugal e acontece mas é um problema ainda mais grave nos países portanto uma lei de bases deve enquadrar todos estes pontos para que do ponto de vista mais concreto do ponto de vista da aplicação das políticas haja esse enquadramento e que não esteja e não seja tudo feito de uma forma vaga sem que haja consequências práticas na aplicação das políticas por isso uma lei de bases do clima é importante e tem que definir estes políticas muito obrigada três posições relativamente diferentes e algumas muito diferentes e muito esclarecedoras que também nos ilustram um bocadinho aquilo que é a complexidade da produção de uma lei de bases do clima eu sugiro que nós estacionemos este assunto e que mais tarde possamos continuá-lo com outros fóruns noutras situações tenho a certeza que não irão faltar oportunidades e interesse a avaliar pela quantidade de pessoas que temos aqui vamos continuar para as perguntas tenho aqui uma pergunta do Alcides que diz não está dirigida a ninguém portanto eu deixo depois para quem quiser responder e que pergunta não seria fundamental para uma lei de bases do clima destronar o PIB o GDP e a falácia de um produtivismo verde ou a lei de bases do clima não poderia já traçar as bases para uma economia pós-capitalista alguém quer avançar já ouvimos aqui algumas algumas ideias sobre esta sobre esta questão alguém quer avançar aqui uma resposta pedi a brevidade sei que é difícil não sei se fosse possível deixe-me só dizer isto na proposta do que nasce está previsto o princípio do cuidador recebedor está a ver um princípio que infede já do que está nas outras propostas de lei de bases isto quer dizer que o prestador de serviços tem direito a receber a ser compensado pelos serviços que presta a sociedade isto pode ter vários efeitos quer a nível fiscal quer em pagamentos diretos de serviços de ecossistema há um projeto até deste governo já pilotado dois projetos pilotos do pagamento de serviços de ecossistema no nosso país neste momento e isto já de alguma forma alterar o modelo de economia uma economia capaz de manter e cuidar do sistema em que quem preserva ecossistemas os serviços que são prestados pelo ecossistema são compensados pela sociedade isto é isto altera a lógica da economia no sentido que não é preciso destruir o ecossistema para haver valor criado na economia e portanto para ser criada a riqueza na economia isto é uma coisa que já existe num projeto piloto é piloto mas pronto e que deve estar também realmente numa lei de vasos do clima para essa nova economia que se pretende construir Lançal Estou aqui a tentar dar a palavra à Constança Carvalho que tinha a próxima pergunta A Constança consegue unmute? Ah, já está Então eu primeiro queria só agradecer porque estei imenso e aprendi imenso sobretudo nesta última palestra fez-me pensar em coisas que eu nunca tinha pensado e nem sei se a minha pergunta ainda faz muito sentido porque de facto não sei se a lei de bases do clima não devia ser toda alterada para em vez de serem metas ser uma coisa mais do clima como bem comum mas pronto pensando nelas como elas estão minha pergunta é para a Mariana e surgiu enquanto ouvia a Mariana e a pergunta é porque é que nas vossas metas não está nada sobre a agropecuária pelo menos nas que foram apresentadas aqui a agropecuária se não for a principal responsável pelas alterações climáticas nós não podemos falar só de CO2 ao metano e outros gases e eu acho que é muito bom as metas que vocês põem mas preocupa-me um bocadinho a agropecuária ser completamente excluída e queria saber qual é a razão por trás deste racional Obrigada Mariana Obrigado Constança força Mariana podes responder eu deixei de te ver espero que não tenhas caído a Mariana não está onde é? deixa eu ver a Mariana é ela é capaz de ter caído ok assim que ela entrar eu admito e depois voltamos a esta pergunta pode ser Constança? não sei o que aconteceu sim sim entretanto alguém escreveu que não é excluído nós falamos sobre isso não apresenta-se a Mariana não se falou ela já está a Mariana já entrou vou só colocá-la dei em dois segundos vou colocá-la como alfitriã e ela consegue vamos só certificar que a Mariana ouviu a pergunta Mariana estás aí? ok desculpem ouviste a pergunta conseguiste ouvir? ouvi o meu zoom foi abaixo não sei o que é que se passou tudo vai já voltei a entrar já voltaste consegue responder então à Constança? sim como eu tinha dito eu não queria fazer uma análise de existência nem de métodos nem de projetos de lei porque de facto quando falamos em clima é um assunto bastante amplo e penso mas relativamente à agricultura em primeiro lugar remeto para para o site da Agroclimática de Santil nós lá temos todo o nosso manifesto tudo aquilo que nós propomos nomeadamente agora para melhor o nosso manifesto da próxima Agroclimática vai acontecer dia 19 de março mas em relação à agricultura nós propomos uma agricultura fundamentada na agroecologia e na permacultura de modo a reduzir a agricultura e a pecuária intensiva e ainda de certa forma aqui beneficiando o consumo local e a produtividade local e favorecendo um progressivo aumento da capacidade de autoaprovisionamento alimentar em Portugal pronto estas são as nossas a nossa proposta em geral relativamente à agricultura espero que não tenham ficado com uma com uma visão de que nós não pensamos tão bem nesta questão mas se tiver mais alguma questão eu posso Estou esclarecida Mariana só que como na apresentação isso não foi falado e eu não conheço o manifesto não percebi agora já estou esclarecida e hei de ver o manifesto Obrigada Eu se calhar Acabou de colocar o manifesto Pois era isso que eu ia dizer se calhar convidava a Mariana a colocar mas pronto já foi colocado já foi entretanto aproveito também para dizer que a Catarina Grila há pouco colocou aqui também o parecer do CNAD ela encontrou-o na internet e colocou aqui o link também apesar do Paulo ter disponibilizado para enviar a seguir temos aqui uma pergunta do Luís fazendeiro eu penso que ele ainda está online deixa-me lá procurar Luís queres unmute Olá então eu posso não sei se me conseguem ouvir queria dar os parabéns à CNA e aos três oradores realmente acho que isto está sendo uma sessão espetacular e a todas as perguntas a minha pergunta já foi mencionada se calhar voltava só ligeiramente atrás mas pronto isto é porque tenho mesmo preocupação grande se calhar vou referi-la a Mariana e já agora aproveito para lhe dar os parabéns também fez uma observação mas muito muito boa e realmente ela referiu logo ao princípio o que é que está na Constituição Portuguesa nomeadamente o artigo 112 que deve ser uma lei de bases e o que parece ser dito é que deve ser uma coisa um pouco geral normativa etc o meu grande problema é que as oito propostas eu também as dei tem entendimentos muito diferentes sobre esta lei de bases e realmente eu tenho algum receio que numa situação de emergência climática nós acabemos só com um documento que tem a meia dúzia de princípios jurais que o clima deve ser protegido e sem metas mais concretas sem proibição de certas atividades e pronto é só para perguntar amanhã atualmente se o outro lado tem mais sobre isto Posso? Estava só aqui à espera? Sim, sim Ok Então apesar de direito ser de facto a minha área eu não tenho muita confiança no que diz respeito à legislação sobre ambiente e clima dando só aqui já o primeiro disclaimer isso porquê? Porque nós conseguimos ver que o protocolo de Kyoto transformou-se no mercado de carbono o Acordo de Paris totalmente insuficiente todas as metas mesmo agora propostas já em sede da Comissão Europeia são completamente insuficientes vamos falar por exemplo também em tratado da Carta de Energia um tratado completamente antidemocrático neste momento e a Lei de Bases do Clima será o princípio de alguma coisa daí eu ter dito que nós já vamos um pouco tarde no que diz respeito a esta legislação os restantes países da Europa já estão muito mais à frente do que nós agora aqui a questão é interessa-nos saber quais é que são as metas em primeiro lugar eu não sei se me estão a ouvir estamos 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 ah ok é interessante é mais em cima parado cumpro aqui em primeiro lugar o nosso governo acertar as metas e como eu já tinha dito as nossas metas enquanto o Cretivo Climático Estantil é de 60% 74% até 2030 e não há no projeto de lei que o proveja o que é dramático porque são estes os últimos dados indicativos da ONU e por outro lado é importante também criar aqui um sistema de responsabilização das entidades mais poluidoras em detrimento da responsabilidade do consumidor porque o que tem sido feito nomeadamente através da dita fiscalidade verde é que o consumidor tem sido muito mais responsabilizado no sentido de cobrança de impostos relativamente a várias várias questões desde o açúcar à pegada de carbono etc enquanto que as entidades as entidades nomeadamente privadas que são as produtoras desses mesmos produtos não saem responsabilizadas e mesmo que nós a cidadão comum queiramos interpor uma ação eu não quero estar aqui a dar muitos termos jurídicos mas mesmo que nós a cidadão comum queiramos interpor uma ação para de certa forma atacar essa entidade privada e dizer que ela está a fazer x ou y está a prejudicar x ou y é muito é muito muito difícil mesmo hoje em dia com todas as leis código de procedimento administrativo etc é muito muito complicado daí que eu também não considero que esta lei vá a ser de certa forma a nossa caixinha de surpresas boas não acredito que o vá a ser daí que seja importante que seja muito importante consciencializar as pessoas para elas unirem e tentarem fazer ainda mais pressão sobre as instituições políticas muito obrigado Mariana de dizer que a pergunta foi foi apoiada pela Catarina Gril penso que foi bastante esclarecedora eu estou aqui a perceber exatamente a qual Diogo Gomes é que eu tenho que dar a palavra vou experimentar aqui um aceito ao que fizer sentido Diogo se me estás a ouvir ok já está já me estão a ouvir força Diogo força pronto parabéns à CIN e aos oradores pelas suas intervenções também já conheço o doutor Paulo Magalhães do movimento associativo ambiental aliás quando eu fiz a pergunta ainda não tinha ouvido a sua intervenção acho que a pergunta a intervenção do doutor Paulo Magalhães acabou por responder uma parte à minha pergunta mas a pergunta era porque é que as propostas de lei acabam sempre por colocar a conservação e a preservação dos ecossistemas depois de todas as restantes medidas que envolvem reestruturações novos investimentos na sua maioria nos últimos anos os ecossistemas foram devastados pelos incêndios agricultura intensiva como sabemos e outro tipo de situações turismo de massa e outros e temos verificado ainda ainda atualmente se verifica o abate sistemático de árvores muitas delas até seculares e algumas delas até nos próprios centros urbanos onde tanta falta fazem porque é que esta questão não é prioritária não surge em primeiro lugar nas propostas de lei nos discursos políticos de facto é o orçamento de carbono as empresas públicas de energias renováveis inspeções gerais de emissões reconversões mas enquanto falamos disto tudo temos realmente os ecossistemas a ser altamente devastados e atacados e não é por acaso que o doutor Paulo Magalhães tantas vezes falou na biodiversidade e na importância de todos esses grandes recursos de maneira que eu gostava de saber porque é que nos discursos políticos e nos próprios textos de lei e nas suas propostas não é colocado em primeiro lugar claramente a proteção e a preservação dos ecossistemas porque realmente é muito mais fácil de o fazer do que tudo o resto e urgente muito obrigado era só isso Obrigado Diogo uma boa pergunta que acho que é uma parte mais partilha não sei quem é que quer poder ajudar esta questão João talvez estejas Eu falo obviamente pela lei de bases do clima do bloco de esquerda e aí não há qualquer tipo de hierarquização em relação a instrumentos ou política ou instrumentos ou planos face à conservação e recuperação dos ecossistemas é um dos objetivos da lei de bases do clima do bloco de esquerda não só conservar mas também recuperar ecossistemas que já tiveram distribuições históricas muito maiores do que temos agora em Portugal como por exemplo as pradas de áreas marinhas as zonas de sapal as florestas macroalgas e isso não é não é posto num lugar digamos inferior ao de outro tipo de políticas necessárias também para a transição climática e da mesma forma para a floresta para a agricultura nós tendemos uma transição agroflorestal e agroecológica em que na agricultura por exemplo se privilegia os sistemas de produção extensiva face à agricultura intensiva e super intensiva que se verifica hoje nomeadamente no Alentejo e até no Algarve cada vez mais ainda há pouco tempo agora já um bocadinho menos enquadrado na lei de bases do clima propusemos que a área em Portugal de agricultura biológica se pudesse estabelecer uma meta com apoios públicos para que aumentasse para 25% até 2030 foi rejeitada infelizmente e obviamente que também defendemos outros tipos de agricultura que devem estar adaptadas às condições edafoclimáticas do nosso território como seja a permacultura agricultura mais diversificada com concessões e rotações de culturas por isso nós não pomos estas políticas num grau inferior a outro tipo de políticas para a indústria ou outro tipo de instrumentos que também são necessários eu aproveitava também para ajudar a responder isto e um bocado para fazer um ponto peço desculpa não devem estar a ouvir fazer um ponto sobre isto o clima é realmente a possibilidade a grande oportunidade que nós temos para juntar as pontas na questão ambiental não é? quer dizer é lógico tem que haver políticas setoriais com metas mais específicas nós devemos ter metas aqui em termos de emissões de carbono é lógico não é só carbono mas quer dizer não podemos ter só a questão estamos inevitablemente a falar de florestas se as florestas não são adequadas elas em vez de serem absorventes e serem um fator positivo passam a ser um fator negativo de emissoras de CO2 e portanto é fundamental esta é uma grande oportunidade eu não deixo de referir que por exemplo a grande discussão que houve no pacto global do ambiente que nunca chegou a andar para a frente eu estive em todas as discussões do pacto global do ambiente é precisamente definir qual é o objeto do pacto global do ambiente já há a consciência desta junção toda é lógico que há questões que podem ter políticas próprias como é evidente a questão dos pesticidas ou a agricultura agora a lei do clima deve ser esta que vai influenciar como é que se faz a agricultura que vai influenciar como é que a política fiscal acontece reparem porque todas estas atividades direta ou indiretamente vão ter efeitos no clima e portanto digamos que este é o grande bem comum que nós temos e que todas as outras se isto estiver definido uma lei do clima todas as outras vão ser influenciadas quer ao nível fiscal quer ao nível do pagamento de serviços ecossistemas estava aqui a pergunta quais são os projetos pilotos há um no Tejo Internacional e outro na Serra da Margrácea neste momento são os dois que estão a acontecer isto realmente significa uma nova economia e estava aqui também uma pergunta a saber se nós podemos ter crescimento ilimitado se eu concordo com isso estava aqui uma pergunta dessas que estão escritas repara a grande questão é sabemos o que é que nós damos valor e se nós pudéssemos voltar a ter um ecossistema global com as florestas todas que nós tínhamos no século XVI por exemplo isto é a riqueza do planeta era muito maior agora depende daquilo que nós queremos dar valor é lógico que o limite também há um limite ambiental para o planeta no sentido positivo do termo em termos de capacidade de biodiversidade e de produção de vida na Terra em termos de produção de biocapacidade portanto esse para mim será o limite agora nós conseguimos usar este limite de crescimento da biocapacidade com o crescimento das atividades e as duas conciliarem agora a questão da economia é o que é que tem valor para nós o que é que nós damos valor nós damos o valor às florestas antigas que ficaram debaixo do solo e que vamos lá buscar os combustíveis e põe-nos cá fora isso é valor uma floresta a produzir serviços porque esses serviços dispersam-se pelo planeta todo não conseguimos guardá-los metê-los num barco e só prestar esses serviços quando tu me pegaste portanto isto não é um mercado isto inevitavelmente é a gestão do bem comum é esta a diferença porque é impossível fazer um mercado num bem livre que não é um bem livre neste caso toda a gente tem acesso mas o meu uso concorre é limite é exclusivo relativamente ao outro é retirar o outro portanto eles são concorrentes entre os dois portanto é um bem público e imperfeito e portanto é um global public impor global public portanto tem limites não é evidente agora a produção a produção do bem a ter limites só será essa digamos assim Obrigada Espero ter respondido a estas várias questões Obrigada Paulo por ter feito também aqui este apanhado das questões que foram sendo colocadas elas de facto são muitas temos aqui mais uma questão se é que nós estamos em cima da hora eu proponho que nós damos o tempo em 5 10 minutos talvez se for ok para toda a gente dizendo já que provavelmente a Siena sendo isto uma das áreas de trabalho da Siena nós provavelmente iremos voltar a pegar este assunto fora do encontro nacional obviamente mas depois faremos chegar essa informação nas nossas redes e diretamente a cada um dos participantes avançar aqui para uma das últimas perguntas da Beatriz pensou a Beatriz pergunta ela diz que é capaz de ter uma pergunta ingênua mas pergunta porque é que as soluções do ecocapitalismo não servem isto é tudo muito urgente e o sistema económico atual no mundo é esse isto não impede pensar em soluções diferentes também alguém quer avançar aqui a esta questão do ecocapitalismo este paradoxo eu acho que podia tentar responder não só provavelmente especialista em ecocapitalismo não o quero ser mas mas se calhar tentar fazer aqui um raciocínio lógico que é o nosso o sistema económico atual em que nós vivemos é um sistema capitalista com base na produção na produção de lucro até ao mais último nível sem ter em conta aqui a capacidade de regeneração dos recursos ou até mesmo a sua extinção com um fim máximo que é o lucro independentemente dos meios que venham a ser utilizados e foi exatamente este sistema que nos levou a esta sessão e à crise climática portanto a minha questão é como é que a questão que eu deixo aqui também para refletir é como é que o sistema que causou a crise climática a vai a vai a vai combater e isto tendo em conta que não está a dar sequer sinais de que a vai combater porque os últimos anos têm sido têm sido anos em que temos registrado picos seja picos de emissões de CO2 como aconteceu em 2020 seja picos de maior ano com maior temperatura e portanto nós ou melhor o capitalismo não está sequer a dar qualquer a qualquer perspectiva de que irá combater as alterações climáticas muito pelo contrário a cada ano que passa estamos a caminhar cada vez mais para o caos climático e a cada ano que passa apesar de existirem todos estes acordos internacionais todos estes compromissos metas entre instituições associações o que está a acontecer é que admissões de gases com efeito estufa não estão não estão a diminuir muito pelo contrário e esta questão aqui do ecocapitalismo é interessante no sentido em que de certa forma tenta-nos propagandizar fazer uma eu diria uma lavagem cerebral tenta-nos quase propagandiar de que realmente está a acontecer alguma coisa eu até costumo dizer que há várias várias pessoas associações instituições que dizem ah se nós começarmos a utilizar todos os palhinhos de bambu tornar-nos vegan tudo vai ficar bem só que a verdade não vai ficar a verdade é que isto não vai ficar bem não é por eu estar a consumir um iogurte que diga lá a bi ou o que seja que vai ficar tudo bem isto é uma das estratégias do capitalismo verde daí que nós não consigamos aceitar que o sistema económico criou esta crise em tão pouco tempo estamos a falar até de 2030 em tão pouco tempo a consiga reverter porque a base do sistema será sempre a produção última a produção máxima do lucro e portanto nós se quiséssemos que fosse um sistema capitalista nós na verdade iríamos ter que esvaziar toda a teoria do sistema e não iríamos ficar com um sistema capitalista eu aproveitava para esta questão e eu lembrava mais uma vez que digamos o problema do capitalismo é que o comum não existe desculpe voltar o mesmo racismo mas o próprio fenómeno das tonalidades económicas as positivas e as negativas o serviço ambiental é uma externalidade positiva é o todo portanto é fazer bem ao todo e como o modelo económico capitalista não consegue chamem externalidade a própria ideia de externalidade é algo que é externo a mim portanto há uma fórmula económica que tudo aquilo que não consigo medir eu não consigo capturar como valor portanto não existe e portanto isso passam a ser externalidades é algo que é externo também em termos geográficos é próprio conceito de soberania é externo há soberania vai para fora eu gosto de dar o exemplo de para vocês perceberem como esta questão é importante hoje já há uma coisa só sobre a aviação mas durante muitos anos até há poucos anos as emissões de senhores que contavam para os Estados só contavam quando o avião estava dentro do espaço nacional quando estava numa área internacional não contava ninguém para o sistema conta quer dizer a emissão que é feita aqui ou no espaço aéreo internacional é a mesma mas não entrava portanto estão a ver o que é o externo e a questão jurídica que está por trás do modelo económico o facto de não haver o comum portanto como não há o comum como tudo é montado sobre a racionalidade dessa obtenção do lucro para mim tudo o que não é encontrado aqui é externo e portanto esses fatores externos são aqueles mais determinantes na qualidade de vida que é a questão ambiental e portanto enquanto o capitalismo inevitavelmente como disse a Mariana e muito bem é outro modelo não é uma questão de esvardear enquanto não mudarmos este sistema portanto a gente pode fazer algumas melhorias incrementais são melhorias não é? mas que no fim temos aquilo que temos não é? vocês não sei se viram o relatório que saiu na semana passada sobre a aplicação do Acordo de Paris em que as contribuições determinadas de cada estado isto é aquilo que cada um restado diz que vai fazer para atingirmos os objetivos de Paris em 2030 reduz as emissões em 1% quando nós para chegarmos a 1.6 graus de aumento de temperatura em 2030 precisamos de uma queda de 45% é de 1% para 45% nós precisamos de uma queda de 45% das emissões e com aquilo que está previsto temos 1% e portanto o que é que é isto? são estas melhorias incrementais isto é que no fim das contas como a economia tem que continuar sempre a crescer e tem que jogar sempre eu faço até posso ser um bocadinho mais eficiente mas essa eficiência que eu consegui vai ser observada pelo crescimento e portanto eu estou sempre a rodar em falso estou sempre num jogo de forma negativa e portanto alterar o jogo supõe dar valor ao que não existe e meter nas contas aquilo que a economia hoje considera que é isto que afinal não é pronto se me permites Isval eu acho que tu disse isto quer dizer ecocapitalismo é um conceito completamente paradoxal que não se pode enquadrar um no outro o capitalismo não é ecológico ou seja um sistema baseado na extração de mais-valia das pessoas que trabalham e na extração de recursos naturais para a produção de lucro não é um sistema orientado para a vida e orientado para as reais necessidades das pessoas por isso um sistema que provocou uma sexta extinção em massa no planeta que provocou aquecimento global sem precedentes na história da civilização humana que provoca desigualdades brutais e crises brutais não é um sistema que possa responder ao que precisamos de fazer com urgência que é transformar a forma como produzimos as coisas que servem para manter a nossa vida e para orientar quer dizer e um sistema que possa orientar a produção e o consumo para as reais necessidades das pessoas e não para o que dá mais lucro em determinado momento por isso obviamente que a política ecológica que realmente possa fazer a diferença não se coaduna com o sistema capitalista onde vivemos por isso não há ecocapitalismo obviamente Muito obrigada vou tentar aqui com o que Ana desculpa eu gostava só de dizer isto que é uma questão que deve estar na lei de base do ambiente que nenhum partido fala e que a gente pôs também no CNAD que é esta questão por exemplo agora também no modelo capitalista já as novas tecnologias para capturar CO2 tecnologias geoginharia e tudo mais tem que haver um regulamento que defina quais são vão ser as que provavelmente podemos ter que usar tem que haver regras quanto a isso e a questão é mais uma vez não pode ser um sistema de emissões e de captura e neutralização tem que ser limpar limpar para todos e portanto lá está isto é um modelo que não é um modelo de capitalismo porque capitalismo também já isto é já há empresas algumas das empresas de combustíveis falsos são as empresas que estão a investir nesses sistemas de captura não é? porque porque podem continuar a poluir e a vender petróleo e garantir ao mesmo tempo a absorção agora limpar para todos manter o sistema estão a ver aqui o problema agora pode-se montar um negócio de limpeza não é? portanto e é esta questão ficamos aqui fechados a lei do clima deve porque isto vai acontecer nos próximos 10 anos não é? neste momento está a ser está a ser está a ser largado na Suécia um investimento para espalhar os gases na atmosfera para refletir o calor e depois ninguém sabe quais são as consequências desses gases e já há muitos projetos desse tipo não é? portanto inevitavelmente uma lei do clima tem que dizer aquilo pelo menos que em território nacional quais são e tem que haver um regulamento internacional quais são as atividades de genroengenharia ou digamos de captura de CO2 humana que vão ser permitidas ou que não vão ser permitidas porque aquilo que eu faço no meu território afeta o clima todo pronto obrigado bem nós estamos aqui de facto com uma sessão muito interessante que eu infelizmente vou ter que fazer o papel um pouco ingrato de fechar mas pronto queria agradecer muito aos nossos oradores acho que foi um debate muito interessante queria agradecer muito 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 a quem nos esteve a ouvir e aqui às várias pessoas que animaram de forma muito interessante aqui o nosso chat com sugestões de documentos de autores para lermos agradecer-vos a todos de facto houve aqui uma outra pergunta que não pudemos abordar mais em profundidade mas posso-vos dizer que estamos já aqui de facto concretamente a pensar em fazer uma sessão para dar seguimento a esta já fora do encontro naturalmente talvez para concretizar mais algumas questões aqui esta questão levantada entre a legislação ambiental e a legislação do clima parece-me muito muito interessante explorar um pouco mais também a questão do ecocapitalismo dessas todas todas essas coisas a questão do degrowth todos estes conceitos que vêm associados a eles portanto eu queria pedir-vos desculpa por não termos conseguido chegar às perguntas todas mas acho que cobrimos aqui várias delas e sem dúvida que deixamos desde já aqui a nossa intenção de dar continuidade a esta conversa e penso que é isto Ana acho que é sempre mais alguma coisa não só reforçar o agradecimento aqui aos oradores que se especializaram num sábado a vir aqui ao encontro foi muito muito interessante vamos continuar em contato sem dúvida dizer que o encontro nacional de ciência climática vai continuar hoje durante o dia e portanto convido toda a gente a estar presente nas sessões que vão seguir agora à tarde que são todas muito interessantes quem não puder estar depois pode vê-las mais tarde está gravado e penso que é isso agradecer a todos que estiveram aqui presentes em particular aos oradores espero que tenha correspondido às vossas expectativas nós gostámos muito certamente e é isto bom almoço a todos muito obrigado muito obrigado obrigado a todos